Olá, gente! Bom dia, bom dia! Com alegria, muita alegria que eu estou hoje, gente, numa cidadezinha, né, que faz parte de Madrid. Ela é chamada de Fluente El Saz de Jarama. Não sei falar direito espanhol, mas é isso, gente. Então, fica comigo. Vou mostrar um pouquinho dessa cidadezinha para vocês. Chegamos de madrugada para entregar queijo, aqui umas peças gigantes, que aqui eles produzem, né, eles fazem o queijo. Então, gente, eu vou mostrar um pouquinho dessa cidadezinha para vocês. Então, fica comigo, gente, curte aí. Então, gente, repetindo para vocês, essa cidadezinha aqui chama Fluente El Saz de Jarama. É o município da Espanha, gente. Província e comunidade autônoma de Madrid. Então, aqui, gente, cada comunidade faz parte de uma província. E essa população aqui dessa cidadezinha, que em 2020, era de 6.807 habitantes. Eu achei muito, muito legal, porque toda essa cidade funciona. Olha, gente, que catedral bonitinha. Olha, gente, que catedral bonitinha. Aqui, gente, é a praça do centro dessa cidade. A gente parou para tomar um refrigerante e esperar que os mercados só abrem às 4h30 da tarde, pela nossa surpresa. Mas aqui é onde o pessoal, pelo menos de manhã, quando eu estive aqui, estava lotado aqui, as ruas. Muitas pessoas paradas, muitas pessoas sentadas. E aí é o centrinho da cidade. E aí é o centrinho da cidade. Bom, gente, deixei aqui um pouquinho pra vocês dessa cidadezinha, muito bonitinha, aconchegante, tudo tem nela, gente, clínica, banco, Santander, livraria, papelaria, que chamam aqui, cafeteria, gente, gente, tudo, 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 tudo assim, ó, tudo pertinho, uma coisa da outra. Então, gente, aqui um pouquinho do meu vídeo de hoje, pra vocês, né, dar uma olhadinha nessa cidadezinha aqui, toda pequenininha, com oito mil e poucos habitantes, muito legal. Beijo, gente, cada um que ficou até o final desse vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.